Responder à letra, quem sabe? Gilmário Vemba, Mr. Fila da Coda Gilmário, bom dia Bom dia, meus camones e minhas camonas Sejam bem-vindos a mais um Responder à Letra Aqui na Comercial Entrei bem agora Foi bom, foi bom Foi bom, foi bom Exatamente, de introduções Hoje, este Responder à Letra é um Responder à Letra especial Porque é o artista que está na agenda de tudo isto Hoje vou responder o Anselmo Ralf O Anselmo Ralf, graças a Deus Já fiz muito dinheiro respondendo as letras do Anselmo Ralf Aliás, já reuni com o Anselmo Ralf no Coliseu Para poder responder as letras Porque o Anselmo, sinceramente Às vezes vai longe Exagera demais E tu tens que pôr travão nisso É uma missão O Anselmo Ralf, quando tira a única mulher Para Angola foi quase que um atentado Porque o país inteiro é difícil tu relatares Tipo, tu para mim és a única mulher A partir daí, nós sabemos que o Anselmo estava mais em Portugal do que Angola Dizem-me, pá, alguma coisa está a correr mal Mas, quando o indivíduo lança fora das nossas fronteiras angolanas A música Fim do Mundo Ouve-se a letra e diz Não, tenho que reunir com esse miúdo E esta letra que vamos hoje responder aqui Mas se te arrancarem de mim Esta é a canção Fim do Mundo O Fim do Mundo Ai sim é o fim do mundo Se não estives aqui Ai sim é o fim do mundo Achas que o Anselmo vai longe demais nesta canção? Vai muito longe demais Acho que o Anselmo aqui rompe com todas aquelas fronteiras do aceitável Aliás, o título da música já é uma sugestão praticamente desnecessária Porque, ô Anselmo, você não vive aqui sozinho Existem outros quase 8 bilhões de pessoas Não é? Que na China ninguém te conhece E tu queres acabar o mundo Ele não está a falar tipo Vou acabar o meu bairro Será o fim Ou pelo menos sou o teu país Fala não, será o fim da Angola É tudo É tudo É toda a gente vai morrer Porque o Anselmo está a ver o fim do mundo Por causa de uma relação que ele vê Que ainda nem sequer acabou Está a ver aquele momento tóxico Que você tem Está a correr bem a relação E você acha Não, isto vai acabar Porque quando está bom O teu maior medo é que vai acabar O Nuno sabe o que está a acontecer Está numa relação nova Está a lecuiar muito Ele já fica Está a correr bem demais Isto aqui vai dar erro Estamos a se entender bem O que é o medo que o Anselmo tem nesta música E ele prevê a destruição do mundo todo Não é Ele não fala só Nem sequer Podia poupar pelo menos o país dele Ou já que está em Portugal e Angola Pronto, junta-se Nós e acaba de uma vez A gente entende Agora O mundo É o fim da civilização É o fim Tem pessoas que nem sabem Que o Anselmo existe Vão morrer um dia Sem saber quem os matou Porque o Anselmo começa Logo no primeiro verso O que é que ele diz aí? Faz favor, Pedro Faz favor Olha para a gravidade disto Não é porque a lua hoje não brilhou A lua está a brilhar De repente estás tu com a tua namorada Na praia Deitados A olhar para o céu Está a lua a brilhar E de repente Pá Apaga-se Há um apagão da lua E você não sabe de nada Que é grave Porque a lua se apaga Mexe com toda a atmosfera Tudo Tudo A lua é o nosso satélite Exatamente Eu estudei geografia Não sei se é lá onde estuda isso Astronomia Qualquer coisa aí Mas umas dessas fias Obviamente que fala sobre isso Exatamente E depois O Anselmo vai mais longe e diz Se amanhã o sol não nascer Eu não vou ligar Eu acho engraçado É duas coisas É ele dizer que pode o sol não nascer Mas ele não liga Não vai ligar Pois é Mas imagina as temperaturas baixíssimas O sol Quer dizer Há dias que você não está a ver o sol Por exemplo como hoje Está um dia cinzento Mas o sol está lá Está lá Atrás das nuvens Tu sabes que está lá Está lá A fazer o seu trabalho Normalmente As nuvens é que estão a atrapalhar O Anselmo não fala em um dia nublado O Anselmo fala O sol não nascer Mas ele na boa Na boa Principalmente para Portugal Que é perigoso Que tenha uma certa pessoa Um número elevado De pessoas que estão na fase da aposentadoria E o único prazer que tenha É acordar E ver o nascer do sol Ou então Ver o pôr do sol Que prejudica os nós Ao mesmo tempo Ação Há pessoas que vão ficar Sem o nascer E sem o pôr Porque se não nasce Não se põe Isto é extremamente grave Extremamente grave E o Anselmo diz É pá Eu não vou ligar Com quem diz Vocês que se alixem Sim Eu estou com a minha relação Preocupada E se o sol não nascer Não é problema meu E ele continua Continua A terra pode decidir Parar de girar E o mar desaparecer O mar desaparecer Eu não vou ligar É terrível Isto é terrível Isto é terrível Isto é muito terrível Isto roça quase o egoísmo Isto é um filme catástrofe É que o Anselmo Não está a imaginar A terra gira Em torno de não sei quantos Quilómetros a hora Se a terra de repente Estrava É pá Tudo que está em cima dela Vacas que estão Normalmente a pastar São arrastadas De repente Que imagem É que sou capaz Não se imagina Há um leão Que está a correr Atrás de um veado E de repente Sente que está desequilibrado É o veado É ele Os dois Desaparecer A terra Eu não sei Alguém pesquisa só aí No Google A que velocidade A terra gira Vou pesquisar Porque nós estamos aqui Parados Não é E temos a sensação Que a terra Não está em movimento Mas a terra Está em movimento A ser moral E não é pouco movimento Nós é que já estamos Habituados É pá Nós estamos a uma velocidade Mais do que o piloto O Miguel Vai a menos velocidade Que a terra Olha está aqui Anselmo A velocidade do movimento A terra É de cerca de 1666 km hora Imagina Imagina uma travagem A fundo Uma travagem A terra pode decidir Parar de girar E pau Tudo que está em cima Até o próprio Anselmo É que eu estou a ver O próprio Anselmo Ah pá Que má ideia Mas eu gostei Que a tua primeira imagem Fossem vacas a pestar Sim Porque as vacas Não tem nada a ver com isto Elas acordam Vamos fazer o seu Olha E o que tem a dizer Do mar parar de existir O mar é algo muito perigoso O egoísmo do Anselmo Toda a biodiversidade Que existe no mar É destruída Porque o Anselmo Decidiu que o mar Tem que desaparecer Os peixes estão na água Quer dizer Na água Que já não existe Estou ali a saltar Estrou 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 Os únicos que vão sobreviver Durante um tempo E vão estar sempre a questionar O que é que se passou São as tartarugas E também os caranguejos Que às vezes fazem Um bocadinho de dolinhar Não é? Que estão no mar E estão cá fora também E focas aí Mas vão sentir a falta E vão extinguir-se Em pouco tempo Em pouco tempo Em muito pouco tempo Porque o Anselmo decidiu Que o mar tinha que desaparecer Porque a relação dele Já não vai bem É Ou seja A gravidade disto Sim Pois é Pois é Eu acho sinceramente Que há necessidade De a gente reunir Com vários artistas Não é? Saber do próprio Anselmo Rafa Mas Epa Até onde é que vocês amam? Né? Que vocês desejam O fim do mundo Não é? Quer dizer O Anselmo já tentou Muita coisa Já tentou dar o sol Já tentou Isso de dar o sol E a lua Às vezes tem que avisar Não sei se você anda Navegar em que universo Que nós só temos dois Pelo menos por aqui Esta terra é moída Apenas de um sol E de uma lua E vocês querem dar tudo A gente fica desprovido De tudo E o Anselmo aqui Prevê a destruição Parece que o Anselmo Não viveu em Angola Durante muito tempo Nós tivemos 30 anos de guerra E sabe o que a guerra faz Dito agora O próprio mundo Acabar Durante a guerra Ainda tem a esperança De um acordo de paz De um cessar fogo Para descansar Mas não O mar desaparece Não há peixes Toda a história Da navegação Da Espanha e Portugal Que justifica A expansão do mundo Sai da história Vão a pé Sim, porque depois De seis anos Você diz Ah não, nós descobrimos Pelo mar Qual mar? Que isso? O mar é o quê? Porque a nova geração Já nem sabe A existência do mar O Anselmo vai longe E ainda diz mais Podem cair estrelas Lá no deserto Do sara E o mundo Vai acabar Agora Mas não Vou me importar Ah, bom Podem cair estrelas No sara Pensem para os caminhos Que vão passar também Não, porque o Anselmo A ideia da estrela São aquelas estrelinhas Que você põe No pacote de leite Ou na tigela de leite Do teu filho Para ele poder matar Ah, também estrelas São estrelitas Na cabeça do Anselmo São estrelitas Porque ele acha Que a estrela Que ele vê daqui de longe São coisas pequeninitas Sim, sim Que podem cair à vontade No deserto do sara E nada acontece Parece um efeito especial Exatamente Mas até desaparecem na areia Porque são da mesma cor Porque o Anselmo Está a imaginar isso Podem cair estrelas Lá no deserto do sara E está tudo bem Está tudo bem Não há gravidade Está bem, Vasco Aquilo estrelas caem E a gente continua Os camelos Continuam Onde o Anselmo São estrelitas Vamos juntar com o leite E está bom Fazemos da areia Um açúcar castanho Para resolver o problema Porque o Anselmo Está feliz Podem cair estrelas E o mundo acabar agora Mas eu não vou me importar Quer dizer O mundo acaba E ele vai continuar Que é o mesmo problema Que nós já tivemos aqui Com o Ciro Com o Ciro É isso que eu te digo É uma tendência É uma tendência É que isto é mesmo Muito catastrófico Porque o Sol Desaparece O Mar vai à vida O Sol Pesá Vamos refugiar-nos no deserto Não 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 Cair estrelitas E sabe o que eu acho Eu acho que o Anselmo Em vez de estar Desde o princípio A desejar Que a lua Pare de brilhar O Sol Não nasce A terra Decida Parar de girar O mar Desaparece E caem Estrelas No deserto Do Sara Ele podia começar A música Com o mundo Acabar agora E a música Acabava Porque sem o mundo Não existe nada Daquilo que ele está lá em cima Dizendo E a direita O ponto Porque esta é a tua intenção Não vai nos destruir Porque o Anselmo Não quer só acabar com o mundo Ele quer primeiro Destruir Não é Nos fazer estruturar Primeiro nos tira a lua Nos tira o sol Nos tira a água Nos tira tudo E depois ele acaba com o mundo Como se o que ele fez lá em cima Já não fosse suficiente Exato Isto é a gravidade desta letra E isto é que fez com que eu reunisse Com o Anselmo No Coliseu Ele disse Sepá Meu puto Há que tem limites Na hora de escrever Respira fundo Olha para a letra E imagine Somos mais de sete bilhões Milhões de pessoas Que precisam deste mar Desta lua Deste sol Desta terra E deste mundo E ele percebeu Ele percebeu Achas que ele pediu desculpa Ele percebeu Tanto é que ele Hoje em dia Já nem canta Pega a sua Ele já não canta Mas essa música Devia ser Epá Eu acho que Há mais letras por aí Espera aí Trouxe esta guitarra Sim Trouxe a guitarra aqui Para o Vasco Poder tocar Não é E nós Obviamente Se calhar Ouvindo esta letra Com o instrumental As pessoas ficam A grande música Mas se meter assim No vazio Não é Esta noite A lua Pode parar De brilhar Se amanhã O sol não nascer Eu não vou ligar Vê lá Não acha que É grave isto É muito grave É muito grave O pior É que você chega Na moça E faz essa serenata Ela acha Não são a minha Mara de verdade Ela nem sequer Está a prestar Atenção Na gravidade Que está aí Você chega A frente Ela E está Na cantada Obviamente Não pode ser A noite Porque isto é Portugal A noite Os vizinhos Vai parar Lá Com isso Vai até Para outro Sítio Então ele representa Esta moça É praticamente Gaia Quem já estudou Um bocadinho De mitologia grega Sabe que Gaia Existe Além Do mundo Porque ele está a falar Ao teu lado Eu tenho o meu Pequeno paraíso Ao lado De Gaia Gaia E atenção E não Vila Nova de Gaia Uma Gaia Mais importante Também Vila Nova de Gaia Vai à vida Vai tudo Vai tudo Então Meus amores Principalmente As senhoras Que são amantes De boa música romântica Quando tivermos Cantar estas músicas Que representam O final do mundo De toda a existência Que a gente até hoje Lutou para construir São bilhões de anos De envoltura E desenvolvimento Do ser humano Digam o vosso amado Para ele E vamos responder A letra Quem sabe Seu Mário Vimba Mr. Fila da Goda O que o que eu vou fazer Eu vou fazer O que eu vou fazer O que eu vou fazer O que eu vou fazer A CIDADE NO BRASIL